Eu tendo a confiar que estas grandes empresas, como disseste, são muito poucas estas as empresas que dominam, que têm uma grande porcentagem do que é o tráfego da internet, Google, Facebook e por aí fora, e eu tendo a acreditar que estas empresas também têm a sua responsabilidade, e eu tendo também a olhar para elas como, não como maquiavélicas, que vão usar os nossos dados, eles vão usar os nossos dados para ganhar dinheiro. Quando acontece o remarketing, por exemplo, a empresa está a usar, o Google está-me a mostrar anúncios, e está a cobrar mais ao anunciante que está a fazer remarketing, ele vai pagar mais por clique, porque um clique de remarketing à partida será um clique mais caro, ele está a ganhar dinheiro, está a ganhar uma vantagem competitiva àquela empresa, porque sabe que eu estive a visitar o site dessa empresa recentemente. Portanto, eles estão a usar os meus dados da minha navegação, o meu histórico de navegação na web, para mostrar um anúncio altamente relevante, que eles sabem que podem cobrar valúrdios, ou o anunciante que está do outro lado. Portanto, quando as coisas são só neste sentido, não é? De estão a ganhar dinheiro connosco, mas de certa forma estão a ser relevantes para nós, a coisa não me assusta. Agora, claro, se me disserem que estão a usar os nossos dados para nos tentarem manipular e etc., eu não acredito que as coisas sejam por aí, mas pondo a coisa nessa perspectiva que me falaste, realmente que são poucas as empresas que têm quase todo o tráfego, ou grande porcentagem do tráfego da internet, é um bocado assustador pensar que realmente não são muitos, não precisam de ser muitos, para ter um grande controle sobre nós.